Música Então gente, mais uma questão aí pra vocês, tá? Aí de ciência da natureza, como professor Garbone, muito bem. É uma questão, né, que vai falar o seguinte, mudança climática global. Famoso aquecimento global, tudo bem? Sempre vai aparecer no Enem. Ele vai falar o quê? Que essa mudança climática é o nome que se dá ao conjunto de alterações do clima da Terra, né? Ocasionada por alguns gases chamados gases estufa, né? Que são aqueles gases que retém o calor aqui no planeta, né? Como o metano, CO2, a gente pode citar também os CFCs, tudo bem? Alguns outros gases, por exemplo, de enxofre, composto de enxofre. Mas realmente os principais são o CO2 e o metano, né? Suponha que ao invés de superaquecimento, o planeta sofresse uma queda de temperatura. Resfriando-se como numa era glacial. Nesse caso, o que aconteceria? Bom, seria o efeito, ao contrário do efeito estufa, né? O efeito estufa fosse o quê? Diminuição das geleiras, aumento nos níveis dos oceanos, por exemplo, né? Concentração de chuvas, onde já você tem chuva, concentração ainda maior, né? Onde você tem secas, secas ainda mais duradouras e mais ampliadas, né? Quantidade aí de catástrofes, de furacões, de formações, tá? De catástrofes naturais, tudo bem? Então seria o contrário disso. Contrário disso, você encontra em qual letra? Letra B, né? Aumento das geleiras, né? Mais águas congelando-se nos polos, né? Acarretando alterações do relevo do continente ao nível do mar. Claro, você aumentaria o tamanho, por exemplo, desse continente, tá? E alteraria o relevo costeiro, principalmente, ok? Portanto, gente, a alternativa correta para essa questão aí é letra B. E você pode ir lá no www.guerrem.org.br E você encontra essa aí, outras questões aí para você. Valeu? E você encontra essa aí, outras questões 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 aí, Vamos lá.